Hoje em dia, gente, é a maior dificuldade do mundo pra um filho seu fazer um mandado pra você. Acordei meu menino hoje, ele se levantou com a cara mais emburrada do mundo. Eu digo, vai comprar pão, porque eu vou trabalhar e eu tenho que sair cedo. Ele saiu com a cara toda entronfada pra padaria. Chegou lá na padaria, o padre, diga meu filho. O menino pegou e disse, tem pão? Aí o padre disse, só tem pão dormido. Ele voltou pra casa. Aí eu disse, cadê os pãos, menino? O padre disse que só tem pão dormido. Eu digo, volte lá e pegue os pãos, pelo amor de Deus. Ele saiu dando coice igual cavalo. Aí chegou lá na padaria, me dê dez pãos. Aí o padre pegou e disse, eu disse, só você que só tem pão dormido. Aí ele disse, e quando é que os pãos vão estar prontos? Aí ele disse, dez horas. Volta o menino pra casa de novo. Aí ele disse, só o painha. O padre disse que só tem pão dormido. E eu não mandei você pegar esses pãos, pelo amor de Deus. Ele disse que os pãos só vão se acordar de dez horas. Porque os pãos ainda estão dormindo. Eu digo, ah, 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 ah.